Fala galera, Marcos na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de leste e bom tropa, olha só, iniciando meu do seu albu, platin, albuquizinho, bem Bom galera, começando aqui o novo servidorzinho, galera, eu tenho aqui o Fúria mesmo Lembrando que hoje já vai iniciar o novo servidor aí, solo pra vocês, solo ou duo, tá tropa? Vai ser o servidor solo ou duo, você escolhe como você quer jogar, tá bom? Vai ser a mesma configuração do servidor solo, tá? Vai ser o servidor solo ou duo, 3x, também valendo medalha, beleza tropa? Tô gravando esse vídeo pra vocês aqui galera, exatamente às 6h02, tá? O servidor falta 1h35min pra acabar tropa Eu vou postar o vídeo pra vocês aí 7h, então se você tá assistindo o vídeo, falta apenas alguns minutos pra poder abrir o servidor, beleza tropa? Então já corre lá platin, olha só, assiste o vídeo aí tranquilamente platin, falta mais ou menos uns 30 minutos ainda pra acabar o servidor lá e pra começar o outro E aí você já corre lá também pra entrar no servidor e jogar, chama sua duo pra jogar, beleza? Bom galera, vou falar pra vocês então o nome do servidor, tá? E a senha platin, olha só O nome do servidor é Play Alpha, tudo maiúsculo, tá? Vai aparecer na tela pra vocês aí E a senha do servidor é 180499, vai aparecer na tela pra vocês aí também Como vocês sabem, platin, olha só, custa 300 reais pra abrir um servidor desse daí Porém, na hora de você comprar, você não consegue comprar o dano do servidor da tropa O jogo, o Lash, a empresa do Lash, ele só te vende as armas Fala assim, ô platin, você quer comprar um servidor? Custa 300 pila Vou falar na língua brasileira, né, bem? Custa 300 pila, mas só vai, é, vou te entregar só as armas Os danos das armas, você tem que comprar de novo, bem Platin, quer que conta o dano das suas armas, Platin, infelizmente você vai ter que desembolsar do seu gol Platin, Platin, comprar um servidor pra você Chega lá na empresa do Lash e fala assim, ô platin, eu quero comprar um servidor BR, bem Quantos milhões? Ah, 5 milhões, eu quero Aí você vai lá e joga no seu servidorzinho que conta todos os danos sem reclamar, Platin. Como último sobre o evento, né, tropa, tem muita gente nesse mundo que é desprovido de inteligência, bem, para não chamar de burro Platin! A gente fala essas coisas brincando, né, tropa, mas realmente pra gente que é BR, galera, a gente sempre sofre em qualquer tipo de jogo, né, tropa A gente sempre fica pra trás, galera, sempre Mas o que acontece, tropa, a gente que é BR, a gente gasta muito dinheiro no jogo, pra gente é muito dinheiro, galera Mas pra eles lá, tropa, até a gente que é BR aqui, a gente pensa que tá entrando no jogo, é muita gente Na verdade, galera, a gente é o público menor que existe A gente aqui que gasta 100 reais no jogo, hein, galera, a gente acha muito dinheiro Nossa, meu Deus, gastei 100 reais no jogo, é muito dinheiro Mas imagine pra eles lá, galera, 100 reais é como se fosse, é, tipo, por exemplo, 20 dólares, tropa Não é nada, é trocado Então pra gente é muito dinheiro, galera, mas pra eles é muito, é trocadinho, galera, é moeda Isso serve também, tropa, o exemplo aí do servidor, né, galera, a quantidade de pessoas que tem jogando A gente que tá jogando lá, vê muita gente, muito BR dentro dos servidores A gente imagina, nossa, a gente é o público maior E na verdade não, galera, o público maior são os gringos, né, tropa É por isso que, entre aspas, a gente sempre fica pra trás, né, galera Na verdade a gente não fica pra trás, não, tropa, é questão de prioridade, tá É público maior, tropa Imagina se você é dono de uma empresa, galera, você quer, por exemplo, criar um servidor, né Você compra a empresa do Leste, você quer criar um servidor Você vai criar um servidor pra um público maior primeiro Pra depois lançar pro seu público menor Ou você vai lançar primeiro pro público menor E dane-se o público maior depois Não, né, pra final você precisa ganhar dinheiro Você gasta dinheiro pra fazer as coisas, então você precisa recuperar esse dinheiro É por isso que a gente sempre, entre aspas, fica pra trás, tropa Sempre fica pra depois, né Porque, querendo ou não, a gente é sim um público menor, Platinowski Nessa hora o Platinowski deve estar revoltado Ah, Platino, mas se eu criasse um jogo pra mim Os gringas que iam se lascar iam ser o contrário Na verdade não, Platinowski Você ia fazer a mesma coisa, velho, por quê? Você ia querer recuperar o dinheiro que você gastou, né Não é de graça, velho, pra você criar um jogo desse Qualquer tipo de jogo, tropa, é muito dinheiro A gente tá falando de milhões, não é de milhares, não, Platinowski Mas enfim, Platinowski, o que eu desejo pra você, galera Uma boa sorte aí E reza bastante antes de entrar no servidor, Platinowski Reza bastante Porque você vai precisar, bem Lembrando Quem tem mais fé, quem reza mais Vai liberar mais dano, viu Se você não reza, Platinowski, você não vai liberar dano Quando você for liberar dano, Platinowski Faça assim, reza pra liberar dano Reza pra liberar dano Tomou 3, tomou 12 Ih, morreu igual bosta Ou seja, você vai falar o contrário Ih, morri igual bosta, né O Platinowski matou igual bosta, bem Morri que nem vi Eu, particularmente, prefiro mil vezes, tropa Jogar no servidor mod Que não conta dano Do que jogar no servidor oficial Contra hack Ou contra milhares de clãs, né, tropa Entra no servidor Chega lá daqui a pouco Chega alguém na sua base lá 3, 4 pessoas Dá uma olhada na sua base Daqui a pouco volta o clã inteiro, né 10 pessoas na sua base pra te raidar E você não tem o que fazer, né, Platinowski Jogando solo, bem Vai fazer o que, Platinowski? Vai só chorar, Platinowski Aí corre lá o Platino pro Facebook Postar o print dos caras que estavam em clã E aqui, gente Não tem vergonha raidando um solo de clã E eles não tão errados, Platinowski Se eles tão jogando em clã Você tá jogando solo, na verdade Porque você quer Igual eu Eu jogo solo Porque eu quero A diferença é que eu não uso isso Como desculpa, tropa É por isso que eu sempre Bato de frente com 3, 4 carinhas Eu sempre levo tudo, tropa É muito raro eu morrer Pra quando bato de frente com clã Alguma coisa Só se os caras forem muito cagados mesmo, tropa Justamente por causa disso, galera Porque eu não uso essa questão aí De, ah, eu tô jogando solo Não sei o que Alguém vem me raidar em clã Eu não uso essa desculpa, tropa Eu sempre uso isso como uma solução Poxa, se eu tô jogando solo E os caras tão jogando em 10 Eu tenho que me adaptar Eu tenho que fazer um jeito Com que eu sozinho Me garanta contra esses 10 Igual o loot de raid, por exemplo, tropa É impossível Praticamente um clã Conseguir me raidar, galera É praticamente impossível O máximo que fazem hoje em dia É colocar uma bomba Ali na parede Pra eles explodire Pra ver se o alfa Sai pra fora, né, tropa Ou quebra alguma coisa Pra ver se eu tô online Aí vejo que eu tô lá online Os platinhos já tomam Rumo ignorado, né, bem Ah, mas por que que isso acontece? Porque os caras têm medo de você Ou porque você é muito bom? Não, tropa É porque eu me adaptei Jogando solo, tropa Então solo, por que? Querendo ou não Por mais que o cara A vez consiga Se for um clã focado O cara consegue raidar assim, tropa Só tem que querer Só que esse querer Precisa de todo mundo focado E isso hoje em dia É impossível Você achar um clã Muito focado Todo mundo focado Porque não tem graça Mais de jogar, galera O jogo em si Já não te ajuda a jogar Então você raidar Uma outra pessoa, né Por mais que seja só Você raidar uma outra pessoa Que tá na base dele, tropa A pessoa pode reconstruir a base A pessoa pode upar a parede Enfim, galera Pode dar o trabalho do mundo Então você tem que farmar O triplo de bomba Que você ia usar Pra raidar uma base solo Qualquer tipo de base off Se você for raidar online Você precisa ir De três vezes mais luz, tropa Isso precisa de farmar, né, bem? E quem que vai ficar farmando A toa Um jogo desse aqui, tropa? Hoje em dia Não vale mais a pena Melhor Muito melhor Você entrar no servidor padrão Por exemplo Ir lá e comprar A SMG lá da Tradezone E começar a fazer uma E começar a fabricar Trocar PVP No servidor, tropa É o que rola hoje A graça do jogo hoje É isso Iniciar No início do seu dor Você ficar trocando PVP Com todo mundo Fica ali um ou dois dias Mais ou menos trocando PVP Depois sai do servidor Aprende as coisas Sobe leve E depois volta no final do servidor Pra ir na medalha de novo Trocar PVP É a única coisa Que tem graça fazer, tropa Abando Abando Eita, gabinels Abando, platinho Cuidado que explode, viu É, igual o base Por exemplo, galera Hoje em dia Ninguém mais faz base Maior que esse daqui Não é Só um javanzinho Pra guardar o luxo de raid Quer dizer, pra guardar o luxo de PVP Ali e acabou Não precisa de mais nada, tropa Não compensa você ficar igual o trouxo ali Farmando Pra depois vir um hack E te raidar Ou então vir Vim não, né, tropa Aconteceu um bug Do seu gabinete sumir Por exemplo Como o meu sempre acontece Você faz base Parede dupla O gabinete some Desaparece Tem que quebrar a fundação Pra poder fazer O gabinete aparecer no chão, né, tropa Porque saiu o luxo do gabinete no chão E aí você tem que colocar outro gabinete Só que pra isso Você tem que fazer Sua base inteirinha de novo, né, tropa Imagina você fazer isso Depois sua base já upada Pra ferro, pra steel, pra titânio Então é impossível, né, tropa É muito melhor você sair do servidor Começar outro Do que ficar perdendo tempo ali E refazendo a base, né, galera São muitos e muitos bugs, galera Que dá até vergonha De mostrar pra vocês, tropa Ali também dá vergonha mesmo, galera Mas, como vocês sabem, né, galera Enquanto não tiver outro jogo Não adianta, tropa Não tem outro jogo pra gente jogar Tem o Project Evo Ah, mas tem o Project Evo Sim, galera O Project Evo ainda não lançou, tá Ele tá na versão de teste, né Versão de beta Tem muito dúbio lá também Que tem que ser consertado ainda Até ele lançar Aí sim, galera Aí a gente pode brigar Todo mundo pra lá Mas enquanto isso Não tem, galera Tem uma previsão Isso que é pra lançar O Project Evo agora já em breve, tá, galera Não tem uma data específica ainda Mas diz que não vai demorar muito Vai ser agora em breve Por pouco tempo aí, tá, tropa Eu, é, não acredito muito nisso não, galera Porque tem recentes bugs ali, galera Muitos bugs mesmo A questão de servidor mesmo, por exemplo Tem centenas de bugs, tropa Isso eleva tempo Pra poder arrumar, né, galera E até que arruma Pra lá lançar o jogo de vez Pra não ter a cabeça depois Que já lançou Com certeza vai consertar esses bugs Pelo menos a maioria deles primeiro, né, tropa Ah, mano Então eu acredito, galera Que pode demorar um pouquinho ainda Ou posso tá falando merda também, né, pro final Pode não demorar Ah, mano Meu Deus, eu tinha bugado o medo aqui Uma tava sem cadeada Ai, Platino desgraçado Olha, não farma, tropa Platino, vamos farmar, bem Como é que o Alfa vai raidar você, bruxão? Olha isso, tropa Acho que ele matou só um zumbi Opa, SMG, boa Olha, o Platino ficava farmando cartão Pra pegar arma Aí chega aqui Coloca na base e perde Já foi até dormir, coitado Agora que se dane Só volta amanhã também Já fica na minha base, gente Tá de pedra Ninguém raida mais Só esqueceu que o Alfa pode entrar no servidor, né, bem? Pra nem se eu só tô jogando esse servidor aqui Porque acabou meus vídeos lá de Projective, né, tropa? E eu não tô podendo jogar agora Porque aquele jogo também Assim como o Lash acaba Gastando bastante tempo Pra poder gravar vídeo, né, tropa? A questão do Lash que já joga há muito tempo, né, galera? Então eu já sei mais ou menos o que tem que fazer aqui Então é pra gravar vídeo Que é bem mais fácil, mais rápido, né? Bom, Platino, só relembrando vocês, tá, galera? Do servidorzinho solo ou duo lá que abriu, tá? As regras são as mesmas, galera Não pode vender loot Não pode trocar loot Vai sair do servidor Weepa o loot Depois Weepa a base Ou deixa a base lá com o Weepa Não pode deixar loot pros outros, tá, galera? Quem pegar loot, esse tipo de coisa Vai tomar o famoso, viu? Eu não sei ainda Provavelmente eu acho que eu vou jogar o servidor também, galera Vou arrumar uma dupla pra mim jogar Ou eu vou ficar de ADM no servidor Então eu vou ver com o Silvio Se já tem todos os ADMs Vou pedir pra ele me colocar de ADM Daí eu tô pensando até em fazer uma live aí, galera Sobre esse servidor pra vocês, tá? Daí dá pra ver os Platinosos jogando, né, bem? Mas, galera, nos próximos vídeos aí Eu faço um questionário aqui pra vocês No canal, tá, galera? Na aba Comunidade Ou no próprio vídeo mesmo Eu falo, pergunto pra vocês E aí, galera Se eu raidar essa base aqui Se eu raidar essa base Será que pega esse gabinete? Acho que não, né? É, tá bem pertinho, galera Acho que vai pegar, sim Bom, mas aí, qualquer coisa Se puxar, deixa o gabinete do cara aí Ah, vamos! Beleza Tive que cortar o vídeo Que eu coloquei só duas Bom, meu tropa Depois que eu cortei o vídeo Coloquei a última Beleza? Bancário intermediário Pode ter loot Geralmente são quadradinhos assim, galera Esse jarvãozinho No início do servidor Ah, cadê o gabinete? Ah, tá aqui Boa O bug do cofre até agora Não arrumaram, né, tropa? E já passou uma atualização, né? Então, obviamente Não vão arrumar Ó, consegui colocar o gabinete ainda, galera Boa Só que esse bug do cofre aí, galera É só... É porque todo mundo ainda tá comprando Na hora que todo mundo parar de comprar Enquanto não arrumar o bug Aí eles arrumam na hora Olha o tanto de luz, tropa Nossa senhora Platin Escravo de Jó Farmar pro Cachandó Gosta de farmar loot Pro Alfa, Platinóvis? Que muito obrigado, bem Igual eu mesmo aqui Gastei só 10 cupons, né, tropa? Mas eu acabei gastando dinheiro Com o cofre, né? O meu patrocínio ali acabou Não vou comprar mais de novo Alfa, mas você sempre fala Que não vai gastar E acaba gastando Poxa, tava construindo Em cima da pedra Como assim, bem? Bom, galera, mas então é isso O vídeo vai ficando por aqui Se inscreve no canal Valeu e fui!